Por oito votos a cinco, a Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle derrubou o requerimento que pedia a convocação do Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel. Primeiro item da pauta, convite para que o Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Fernando Pimentel, viesse ao Senado prestar esclarecimentos sobre as denúncias de tráfico de influência em licitações da Prefeitura de Belo Horizonte, foi contestado pelos governistas. Eles alegaram que o ministro não exercia cargo público quando prestou os serviços, entre 2009 e 2010. Alegaram também que as empresas atendidas por Fernando Pimentel não têm ligação nenhuma com o governo federal. No máximo caberia talvez a Câmara de Vereadores de Belo Horizonte convidar ou convocar o ministro por algumas dessas empresas terem relações de prestação de serviço com a Prefeitura de Belo Horizonte. Temos Ministério Público, temos Polícia Federal, que podem tranquilamente receber as denúncias e proceder à apuração com muito mais técnica e com muito mais elementos do que nós, senadores. Mas a oposição apresentou os seus argumentos para a convocação. Dizer que não há explicações a oferecer é afrontar a inteligência dos brasileiros. Veja, alguns casos foram citados pela imprensa, alguns, não todos. Para alguns dos casos existem recibos, mas não existem os contratos. Para outros não foram apresentados os recibos de pagamento. Não há também clareza em relação a que tipo de serviço foram prestados. Nós sabemos exatamente que atividade privada é uma coisa e atividade pública é outra. O nosso problema é quando essas coisas se confundem. Houve explicações? Houve. Agora, nem a velhinha de Taubaté se convenceu da solidez das explicações. E conseguiu apoio mesmo entre alguns integrantes da bancada governista. Se nós votarmos aqui, o contrário da presença do ministro para não vir aqui, nós vamos deixar dúvida no meio da sociedade perante as denúncias que tem. Com oito votos contrários e apenas cinco favoráveis, o convite ao ministro Fernando Pimentel foi rejeitado pela Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle. Ainda na reunião desta terça-feira, foi aprovado um projeto de autoria da senadora Narita, que autoriza a concessão de subvenção econômica para os agricultores familiares que promovam reflorestamento em suas propriedades. Uma das formas de incentivo previstas no projeto é a redução de juros nos programas oficiais de crédito rural. O projeto agora vai ser votado em caráter terminativo na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Obrigado. Obrigado.